Você sabe qual é o seu propósito? Outra pergunta, qual é a sua missão aqui neste mundo? O que você veio fazer aqui na Terra? Só mais uma, você está satisfeito com o que você faz hoje? Última, se sente uma pessoa realizada com a vida que leva? Você ouviu essas perguntas? Você me respondeu sim ou não? Se você respondeu não, para pelo menos uma dessas perguntas, você precisa descobrir seu propósito. E caso você já saiba, você precisa ser fiel ao seu propósito. Sim, se você não sabe qual é o seu propósito, precisa descobrir. Não sabe qual é a sua missão aqui neste mundo, precisa descobrir. Se você não está satisfeito com o que você faz, ou não está sendo realizado, uma pessoa realizada com a vida que leva, sinal que você se sabe o seu propósito e você não está sendo fiel a ele. Então eu te digo, seja fiel ao seu propósito. Sim, isso mesmo que você ouviu. Seja fiel ao seu propósito. Essa é a palavra de hoje. E eu tenho certeza que essa palavra vai impactar e transformar a sua vida. Isso é uma palavra poderosa. Vamos juntos para a mensagem de hoje? Mas antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, vai clicar onde tem vermelho, inscrever-se, clique aí, vai ficar inscrito. Agora você vai clicar no sino e clique também nessa mensagem, todas. Isso. E agora vamos juntos para a mensagem de hoje. Efésios capítulo 4, versículo 7 Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Primeira coisa, quando eu falei que seja fiel ao seu propósito, porque entenda, ser fiel ao seu propósito é o que vai fazer você chegar inteiro até o final da estrada da vida. Ou seja, a fidelidade ao propósito é o que vai fazer você chegar com êxito. Ou seja, triunfante. Você vai poder chegar inteiro, porque na vida nós temos muitas batalhas, muitas lutas, em todas as áreas da nossa vida. E nós corremos o risco o tempo inteiro de sermos destruídos, de perdermos até a nossa vida. E o que vai nos dar a graça de chegar inteiro até o final? Fidelidade ao propósito. Fidelidade ao propósito faz você enfrentar tormentas, atravessar vales escuros, ultrapassar tempestades gigantescas, mares revoltos. Ou seja, é assim que se navega em mar revolto. É assim que se atravessa o vale escuro. Então, não importa o que está acontecendo ao teu redor. Se você for fiel ao seu propósito, você chega ao final. Você chega ao triunfo. Mas talvez você possa me perguntar assim, mas o que a palavra de Deus fala sobre o propósito? Em Colossenses 1,16 diz, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As coisas visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, em toda a escritura, em toda a palavra de Deus, é revelado que tudo se trata do plano de Deus. O Pai criou tudo por ele e para ele, como está escrito. Nós acabamos de ler. Desta forma, o propósito é algo que vem o quê? De Deus. Sabe? É algo que vem de Deus, conforme os planos do Senhor. A partir do momento que você está fora do centro da vontade de Deus, você começa a tomar um caminho que faz você se perder, como tanta gente. Está no centro da vontade de Deus. O que é viver por propósito? É ter uma vida plena. É ter uma vida feliz. É estar no centro da vontade de Deus. Isso daqui é muito forte. Romanos 8,28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Em outra tradução diz, Pois todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando estamos caminhando nos planos de Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, dos planos que Deus tem para nós. Agora, preste atenção, isso aqui é muito forte que eu vou te dizer. Ele trabalha nas nossas vidas. Quando nós estamos no caminho, quando nós estamos no caminho do propósito, o que acontece? Nós vemos o mover sobrenatural de Deus agindo na nossa vida. Você vai perceber Deus trabalhando, dando clareza de pensamentos, de como devemos agir. Deus vai dando sabedoria. Eu vou dizer para vocês, e até me arrepia falar isso, porque é impressionante. Eu tenho vivido muito forte, de acordo com o propósito que Deus me colocou. Lá na frente, quando o tempo passa, depois eu fico vendo assim, como é que Deus me deu essa visão? Eu aqui, na minha simplicidade, no meu lugar, como é que Deus me deu essa visão? É porque quando a gente começa a estar vivendo no propósito, os anjos de Deus começam a nos servir. Ou seja, Ele trabalha nas nossas vidas. Ele dá clareza aos nossos pensamentos. O Senhor é soberano. Sabe? Ele quer te mostrar os propósitos dEle. Ele quer. Então, quando você começa a andar no caminho do propósito, Ele começa a abrir as coisas, fazer as coisas acontecerem. Eu conheço muitas pessoas que se sentem frustradas por não saber o seu propósito. E eu gostaria de dizer que tudo o que você precisa fazer para descobrir o seu propósito, e eu falo com vocês com sinceridade, é perguntar a Deus de uma forma insistente. Isso não precisa de um longo prazo do tempo. Não, não. Em um curto prazo, você vai ter toda a clareza que você precisa dela. Dedique-se a perguntar a Deus. Pergunte a Deus o que Ele quer de você. Faça e Ele te mostrará. Eu lembro de uma pessoa que eu acompanhei, falo para vocês, uma pessoa amiga minha. Olha Efésios 4, 7, que eu comecei lendo. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Eu tinha uma pessoa amiga, como eu falo muito sobre propósito, e essa pessoa compartilhou comigo, que tinha muita dificuldade de descobrir, de sofrer, porque assim, eu não sei, Geraldinho, qual é o meu propósito. E eu comecei, eu disse para ela essa mesma coisa que eu estou te orientando. Você vai perguntar a Deus. Mas não só pergunte. Comece a perceber nos sinais que queimam no seu coração, porque o propósito vem de Deus. Ele queima no meu coração e eu devolvo, servindo as pessoas. Ou seja, ele vai acabar voltando para Deus. Você entenda? O propósito funciona assim. Ele vem de Deus. Eu sinto meu coração queimar por isso. E aí depois, eu devolvo, servindo as pessoas. E eu conversava com ela e eu dizia assim, perceba os sinais, o que está queimando no seu coração e pergunte todos os dias, Senhor, me dá clareza. Comece a querer ver e você vai perceber. E ela dizia até assim, eu me sinto mal porque dentro da comunidade, dentro da comunidade, dentro do meu grupo, na igreja, eu vejo amigos com tantos dons. Está gente lá no Ministério de Música, tocando, cantando. Tem gente lá pregando, não sei o quê. E aí ela olhava e dizia assim, eu não tenho o dom de pregar assim, de conduzir e etc. E um dia ela foi a um encontro, exatamente nesse momento onde ela estava descobrindo. Aqui ela descobriu o propósito dela. Presta atenção. Ela foi a um encontro e o pregador que intercedia por meninas, por mulheres, jovens, né? Jovens, que estavam com problemas de autoestima. E ele pediu que as jovens se levantassem para ele orar. Então, quatro moças, quatro jovens se levantaram, mas ele só viu três. Tinha muita gente no lugar, ele só viu três e ele orou pelas três. A quarta estava sentada bem perto dessa amiga, dessa pessoa que eu estou contando para vocês. E ela parecia muito tímida e ela certamente precisava mais que os outros daquela oração. Mas o pregador não identificou, então não fez a oração por ela. E a jovem já estava fragilizada tanto. Ficou tão triste porque ela ficou em pé, né? Mas ela não recebeu a oração. Ela começou a chorar. Nesse momento, a minha amiga, eu falei para vocês, o coração dela queimou o desejo de ir lá. E ela foi lá. E naquela hora ela descobriu o seu propósito. O que era o propósito? Era de interceder por pessoas que se ela estivesse em cima do palco, ela não viria. Ela não conseguiria enxergar, igual pregador. Era de interceder por pessoas que estavam precisando lá no meio. E aquilo, eu vou te dizer, ela se tornou uma grande missionária, uma grande serva de Deus. Aonde? Nunca no palco. Sempre no meio do povo. Então ela participava, se ela percebia pessoas que estavam precisando, se aproximava para interceder. E o resultado? Meu Deus, muitos testemunhos, muitas conversões. Eu quero só te dizer que não existe função maior ou menor. Todos são importantes. Toda função é importante. Alguém pode estar no palco, mas tem que ter gente nos bastidores. Tem que ter gente no meio da plateia. Ou seja, o maior propósito de um cristão, claro, é servir a Deus. Não importa em que função ou não importa em que área. Deus quer nos usar. Deus quer te usar para a obra dele. E se você ainda não descobriu qual é a sua área, qual o seu propósito, peça que ele vai te mostrar. Eu vou te dizer uma frase que é muito forte. O nosso nível de satisfação, escute essa frase. O nosso nível de satisfação, ele reflete o quão perto ou longe nós estamos dos propósitos de Deus para nós. O teu nível de satisfação, quero lembrar a pergunta que eu fiz lá no começo. Lembra da pergunta que eu fiz? Você está satisfeito com o que você faz? O teu nível de satisfação com o que você faz manifesta o quão longe ou perto você está do propósito? Simples assim. Viva pelo seu chamado e guarde a sua essência. Isso aqui é forte demais. Viva pelo seu chamado e guarde a sua essência. Tem três coisas que influenciam no aceitar ou no negar as propostas diárias. Entenda. Você vai receber todos os dias propostas. Propostas que vão te aproximar do teu propósito e propostas que vão te distanciar do teu propósito. Preste atenção nisso. Todos os dias você vai receber propostas que vão cada vez mais te afastar do teu propósito. Ou que vão fazer você mergulhar mais profundamente. Então tem três coisas que vão influenciar. Aceitar ou negar essas propostas diárias. Primeiro, a certeza da identidade. A certeza da identidade. Quando eu tenho certeza da minha identidade, meu irmão, nada e ninguém me atrapalha. Eu sei quem eu sou. Estão falando isso ou acham isso de você? Não importa o que acham, o que disseram, o que falaram. Eu tenho certeza de quem eu sou. Porque Deus tem certeza sobre mim. E tudo o que ele disse sobre mim vai se cumprir. Quem tem certeza da identidade não se deixa encantar por propostas. Eu, particularmente, sou muito forte nisso. Eu não me encanto por propostas, por convites maravilhosos. Não me encanto por nada disso. Por quê? Porque pode ser até maravilhoso, mas tem que estar dentro do propósito. Então quem tem certeza da identidade não se perde. Segunda coisa. Pessoas que você anda... Escute bem. Eu disse que tem três coisas que vão influenciar no aceitar ou no negar. As pessoas que você anda, elas vão influenciar diretamente no seu aceitar ou no seu negar as propostas que te vêm. Por isso, cuidado com quem você anda. Porque quem você anda vai te influenciar. Tem gente que diz, ah, ninguém influencia ninguém. Influencia. Nós vemos tudo influencia, amado. Não caia nessa bobagem de achar que ninguém influencia ninguém. O mundo hoje, nós falamos de que influenciadores sociais das mídias... Um influenciador veste uma roupa, todo mundo quer vestir a roupa que ele veste. Come uma coisa e todo mundo quer comer a comida que ele come. As pessoas são influenciáveis. Isso é normal. Isso não é coisa extraterrestre, não. Isso é coisa de gente mesmo. Gente influencia gente. Então, pessoas que você anda... São três coisas que vão influenciar a certeza na sua identidade, nas pessoas que você anda e o seu senso de visão profética. Todos nós precisamos. Quem tem propósito não vive por propostas. Eita, palavra forte, viu? Quem tem propósito não vive por propostas. Na, na, na. Meu irmão, não tem proposta que faça você se perder. O propósito é o que te dá clareza. Ele vem de Deus, queima no seu coração e você devolve. E aí, as pessoas começam a dizer, você devia fazer assim. Tem muita gente... Hoje eu não escuto mais um tanto, mas no começo, eu vou dizer pra vocês. No ano passado, eu escutava tanta gente e dizia, você devia falar mais desse tema. Você devia falar mais daquele outro. Eu respondi com muito amor, mas com muita clareza e talvez até firmeza. Eu dizia assim, fale você, querido, amado, amada. Pode falar. Se Deus colocou no seu coração, é porque já é seu. É o seu propósito falar sobre isso. Então, não sou eu. Você que deveria falar sobre isso. Eu falo daquilo que Deus queimou no meu coração. Daquilo que Deus deu propósito. Ah, mas porque tá todo mundo falando. Então, deixa todo mundo falar. Mas eu vou falar disso. Ou seja, aquilo que Deus colocou. Quem tem propósito, não vive por propostas. Isso aqui é muito claro. Isso aqui é muito evidente pra nós. Quem tem propósito, não vive por propostas. Então, tenha esse senso, sabe? De visão profética. O que é a visão profética, gente? É a visão daquilo que Deus quer pra você, pro futuro. Um passo sempre à frente. Um passo sempre, sempre à frente. Ou seja, seja fiel ao seu propósito. Vamos rezar agora? Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Pra que nada te desvie daquilo que Deus preparou pra você. Vamos rezar nesse momento? Antes eu te peço, deixa o like nesse vídeo. É muito importante. E você que não está inscrito no canal, eu quero muito te convidar a se inscrever no canal. Não custa nada. É só um clique aqui. Tá vendo o teu nome? Geraldinho Correia. Em vermelho, inscrever-se. Clique aí. Você vai ficar inscrito. Agora clique também no sino e clique nessa mensagem em todas. Rapidinho você faz isso. Clicou? Clica no sino, na mensagem em todas. E vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz. Vivrai-nos Deus nosso Senhor. Os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai e Todo-Poderoso. Nós queremos te apresentar agora. As nossas dúvidas. Você que não sabe o seu propósito, peça a Deus. Mostra-me, Senhor. Mostra-me o meu propósito. Dá-me clareza. Você que tem dúvida do seu propósito, peça assim. Dá-me clareza do meu propósito, Senhor. Clareza do meu propósito. E você que já sabe o seu propósito, mas não está vivendo. Peça a Deus. Dá-me fidelidade, Senhor. Para que eu possa ser uma pessoa que leve uma vida realizada. Uma vida feliz. Que eu possa ter satisfação com aquilo que o Senhor me deu. Dá-me fidelidade, Senhor. Para que eu possa viver aquilo que diz a palavra. Cada um de nós receber um dom especial. Que eu possa entender na simplicidade do meu dom. Não precisa ser maior nem mais bonito do que os outros. Mas precisa ser apenas aquilo que o Senhor me faz queimar no coração. Dá-me a graça de não me perder no meio de propostas. Que oferecem tantas coisas, mas que tiram o meu olhar de Ti. E que o Senhor nos dê essa clareza necessária. E o senso de visão profética. Para que eu possa viver e desfrutar daquilo que o Senhor reservou para mim. Dá-me a graça de estar no centro da vontade de Deus. Peça isso. Escreva nos comentários. Diga assim. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Escreva. Coloque nos comentários agora. Todo mundo, vá. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. E que o Senhor nos abençoe poderosamente. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Compartilhe agora esse vídeo com 50 pessoas. Aí no WhatsApp, no Instagram. Você vai enviar agora rapidinho aí para 50 pessoas. Eu tenho certeza que essas pessoas vão te agradecer depois. por essa mensagem. Inclusive diz assim. Assiste agora. É uma forma muito simples de evangelizar. Porque você não precisa sair de casa. É só clicar aqui e mandar essa mensagem. E você tem certeza que você vai abençoar alguém. Faça isso agora. Compartilhe com algumas pessoas. Meio dia eu estarei de volta. Aqui meio dia em ponto. Para rezarmos juntos o poderosíssimo texto. São Miguel Arcanjo contra os males. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem. Deus do céu, Deus fiel, Deus conosco, Emmanuel. Deus do céu, Deus do céu, Deus fiel, Deus conosco, Emmanuel. Deus do céu. Deus do céu. Deus do céu. Deus do céu. Tchau, tchau.